Mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, falando ainda do que recai sobre Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República ainda avalia qual será a data para decidir sobre a denúncia, se denuncia ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi indiciado pela Polícia Federal no caso da falsificação do registro de vacina contra a Covid-19 e no inquérito sobre o desvio e a venda ilegal de joias e presentes oficiais. Além desses dois casos, há ainda outras investigações contra o ex-presidente e aliados. Há exemplo do inquérito sobre a invasão aos três poderes no 8 de janeiro, a suposta tentativa de golpe de Estado e a BIM paralela, que é a formação daquela estrutura de arapongagem na gestão de Jair Bolsonaro. Alguns dos prazos que a PGR está submetida se esgotam antes das eleições, mas segundo nós apuramos aqui na CNN, na época dos indiciamentos, a PGR vai evitar denunciar Jair Bolsonaro à justiça durante o período eleitoral. Os procuradores, no entanto, ainda analisam caso a caso. Eu apurei que não há um consenso no Ministério Público sobre quando as denúncias serão apresentadas.